Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Hoje o mercado deve olhar mais para fora, principalmente para a segunda maior economia do mundo, que passa por um período difícil em um mercado de ações, que é a China. Por lá, o Banco Central anunciou medidas para o setor bancário, que já detalharemos logo mais por aqui. Porque, além disso, os investidores também observam dados de atividade da zona do euro no Reino Unido e, mais tarde, dos Estados Unidos. Importante para calibrar as expectativas com relação à reunião do Fed na semana que vem. Agora sim, a gente fala das bolsas da Ásia, onde o otimismo prevaleceu depois o Banco Central da China ter dito que cortará a taxa de compulsório dos bancos. Uma medida que deve impulsionar uma retomada e um melhor sentimento de confiança dos investidores depois do colapso do mercado nesta semana. Com isso, as ações de Hong Kong registraram o melhor dia de negociações em mais de dois meses nesta quarta-feira e depois o início de um ano mais volátil, desde 2020. A alta por lá foi de 3,56% e as ações da China também fecharam em alta, mas antes do anúncio do corte de compulsório. Quem permaneceu na contramão foi o índice Nikkei em Tóquio, com uma queda de 0,80%. E esses cortes que acabamos de falar em Hong Kong e na China vieram justamente para poder socorrer as ações chinesas que enfrentam o pior início de ano desde 2016. Os papéis por lá já perderam 6 trilhões de dólares em três anos. Davi Lely é especialista da Valor Investimentos e ele fala um pouco sobre esse cenário. Vamos ouvir. Em 2024, tivemos várias quedas acentuadas em índices chineses. O índice de Xangai, de Hong Kong e até o índice de ações de alta tecnologia da China tiveram quedas acentuadas. A economia chinesa tem um grande problema. É uma economia baseada em estímulos e muito dependente do mercado imobiliário. Acontece que uma hora esses estímulos acabam, ou pelo menos param de fazer efeito. O que acontece agora é que o mercado tem percebido que isso é um problema de médio e longo prazo, que não vai se resolver da noite para o dia. Dito isso, o processo que se inicia em 2024 e já vinha dando sinais dos anos anteriores é de que a economia chinesa deve crescer sim mais lentamente e esses estímulos sendo retirados, ou pelo menos parando de fazer o efeito que faziam antes, vão dar início a um processo de abstinência na economia chinesa, que deve crescer de maneira mais orgânica a partir de agora e menos artificial, incentivada pelo governo. E a Netflix reportou um ganho recorde de assinantes no quarto trimestre de 2023. A empresa disse que somou 13,1 milhões de novos usuários no trimestre encerrado em dezembro. Seu maior crescimento para o período e um número acima do esperado em Wall Street. Já a receita subiu para 8,8 bilhões de dólares, enquanto o lucro por ação veio abaixo das estimativas, 2,11 dólares por papel. Essa foi a primeira edição aqui do CNN Mercado, mas eu volto logo mais, às 5h para meio-dia, com mais atualizações. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri